Fala pessoal, olha aí a gente aqui mais uma vez. Hoje vamos mostrar aí pra vocês as principais diferenças aí que você encontra no modelo Ivo W27 Pro para o modelo Ivo W37 Pro, tá turma? Então bora lá o que interessa, pra dar aquela força aí pro nosso canal, curta o vídeo, se inscreva que você vai estar ajudando e muito, tá galera? Então bora lá o que interessa. Turma, já vou começando aqui informando vocês que os dois modelos eles são praticamente iguais, tá galera? Exceto aí por quatro diferenças que vem aqui no modelo Ivo W27 Pro, tá turma? Ó, já mostrando aqui, até o presente momento a caixa do Ivo W27 Pro é essa, tá turma? Pode ser que mais pra frente a fábrica mude e essa é a caixinha aí do Ivo W37 Pro até o presente momento. Ambos vão ser carregados aí com o carregador por indução, tá? Que é esse carregador, mas cada um deles vem com o seu, tá? E não dá pra você carregar com esse carregador, o Ivo W27 Pro, porque esse é do W37 Pro, mas ambos serão por indução, tá turma? Então ó, a primeira diferença que você encontra aqui no modelo Ivo W27 Pro, que não tem no W37 Pro, é a tag do NFC, tá turma? Essa é a primeira diferença aí que você tem no Ivo W27 Pro. A segunda diferença, turma, é a quantidade de menus que você encontra aqui no Ivo W27 Pro. Até o presente momento, são 12 opções aí de menu diferente, turma. Então é bastante opção aí pra você escolher nesse smartwatch aqui, tá turma? E já no W37 Pro, você tem apenas 3 opções de menu, ó. Você clicou aqui do lado, clica duas vezes, ele vai alterando. Então são apenas 3 opções de menu, tá turma? Enquanto o W27 Pro, você tem aí mais de, no caso 12, né? 12 opções aí de menu diferente. Mesma coisa, só clicar duas vezes do lado, ele vai alterando, tá? A terceira diferença aí que você encontra no W27 Pro e não tem no W37 Pro é a questão aí do assistente de voz, galera, ó. Ele tem aqui, ó, o assistente de voz. Então com essa funcionalidade, você consegue ativar o assistente pessoal do seu aparelho celular quando o relógio estiver conectado ao seu aparelho celular, tá turma? Então essa funcionalidade você não encontra no W37 Pro, tá? Então vamos para a quarta e última diferença, tá? Que vai ser o aplicativo. O aplicativo aqui do W27 Pro até o presente momento é o Fit Cloud Pro, tá turma? E o aplicativo do W37 Pro será aqui, ó, o AirFit Pro, tá turma? Então esse é o aplicativo de cada um. O AirFit Pro é do W37 Pro e o Fit Cloud Pro é do modelo W27 Pro. Então essas são as quatro principais diferenças, tá turma? As demais funções aí você vai encontrar praticamente a mesma coisa, tá? Mas as quatro diferenças dos dois modelos serão essas. Design, dois botões, carregamento, isso tudo você vai encontrar tanto no W37 Pro quanto no Ivo W27 Pro, tá? Então se ficou alguma dúvida, turma, chama a gente lá no direct do nosso Instagram ou então em nosso WhatsApp. E se você estiver procurando um site seguro para realizar a sua compra, só comprar na nossa loja e aproveite o nosso cupom de desconto. Obrigado e ficamos à disposição.